Pessoal, o jogo Final Fantasy XVI, que está sendo lançado agora, ele é baseado na Idade Média, na Europa Medieval. E nessa época, realmente eram raras pessoas de padrão não-europeu morando ali. Você não tinha negros, não tinha chineses, não tinha pessoas de outras etnicidades que não fossem caucasianas. E com isso, o jogo está fazendo os personagens baseados nessa visão. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Algumas pessoas argumentam que isso é fantasia, então por que não colocar uma diversidade cultural ali? Enfim, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por MB Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é uma questão que não é só desse jogo, tá? É de várias outras produções culturais que a gente está vendo no momento em que existe uma pressão muito grande de determinados setores, por mais representatividade étnica. Então, o que argumentam as pessoas é que, ah, no final das contas, isso aí é tudo fantasia. Então, embora seja baseado na Idade Média, não é na Idade Média real. A Idade Média tinha muita coisa diferente do que eles representam aqui. O que eles estão representando é a visão nossa de como foi a Idade Média. E sempre assim, não tem como você reviver o que foi exatamente um período no passado. Então, por que não incluir diversidade étnica para representar melhor as pessoas e coisa e tal? E ter uma inclusividade maior? O garotinho negro poder olhar para o jogo e falar, olha, eu estou ali no jogo, não sei o que lá. Como foi com a pequena sereia, né? Que a menina, você viu esse negócio da pequena sereia? Eu falei aqui também, né? Botaram as meninas negras e coisa e tal. Olha só, ela é negra como eu, que bacana e coisa e tal. Eu, sinceramente, não sei se isso faz essa diferença toda. Me parece muito tocante as meninas falando isso. Eu fiquei tocado realmente. Mas, se por um lado isso tem o fator da inclusividade, por outro lado você tem a descaracterização da origem real dessa história. Era uma história realmente feita de outra forma. A lenda da pequena sereia surgiu na Dinamarca medieval. Então, assim, havia um porquê das pessoas serem brancas naquela história, né? Enfim, é uma questão aí meio delicada esse tipo de coisa. O que é a minha opinião pessoal, e de novo, eu vou reforçar. Do ponto de vista da ética libertária, não tem nada errado com nenhuma das duas opções. Se você quer colocar inclusividade, quer colocar pessoas negras na Idade Média, quer colocar tiranossauro na Primeira Guerra Mundial, que é, amigo, o jogo é seu, isso aí é tudo liberdade de expressão, você faz do jeito que você quiser. Por outro lado também, se você quiser fazer um jogo só com gente branca e coisa e tal, ou só com gente negra, ou só com japonês, não tem problema nenhum, expressão, cada um faz do jeito que quiser. Na ética libertária não tem nada de errado nisso. O que a gente está falando aqui é do ponto de vista moral. Você tem, de certa forma, uma visão de que você pode estar, por um lado, dando mais inclusividade, inclusividade, e por outro lado, deturpando uma história milenar que já acontece, já é contada há milhares de anos daquela forma. E o meu paradoxo que eu tenho observado cada vez mais nisso daí, e que eu acho que se aplica ao jogo aqui também, então, assim, eu acho bacana, o cara está falando, ele quer fazer um jogo baseado na Idade Média. Ele sabe que é uma fantasia, que não é exatamente igual à Idade Média, mas ele quer fazer o mais próximo possível, e eu acho isso uma coisa positiva. É o interesse dele, eu acho perfeitamente válido. Isso aqui ilustra muito bem o que eu penso. A Rings of Power, ou Anéis do Poder, é uma obra baseada na obra do Tolkien. E o Tolkien sempre foi muito criticado por isso. Ele fez um mundo de fantasia, mas baseado na Europa da época dele, na Europa medieval, na verdade. Ele via a Europa no passado, na época dele. Então ele não tinha essa preocupação de inclusão social, e basicamente os personagens quase todos eram homens brancos, as poucas mulheres que tinham não tinham um protagonismo tão grande, não havia negros, enfim. Ele fez um mundo baseado na visão dele daquela época. É um mundo fantástico, a história é linda para qualquer pessoa, para um latino como eu, é lindo de ver a história também. Não tem problema nenhum esse tipo de coisa. A história foi contada dessa forma. E aí, quando eles tentaram pegar o escrito do Tolkien e adaptar, incluir diversidade, incluir um monte de coisa, me soou falso. Eu não gostei do Rings of Power. Não gostei da série. Achei que ficou falso. Ficou uma tentativa de acrescentar coisas que o autor original da obra... E veja, eu sei que essa obra não foi escrita pelo Tolkien. Ela foi baseada no Tolkien. Então foi escrita por um autor moderno, mas baseada no Tolkien. O problema é esse. Você está deturpando uma obra original, está pegando o universo que foi criado pelo Tolkien naquela época e tentando adaptar isso para incluir diversidade. Isso eu acho ruim. Por outro lado, você pega House of Dragon. House of Dragon é uma obra original do George R. R. Martin, que, diga-se de passagem, é um fã de Tolkien. E mais do que isso, ele se propôs a escrever as séries do Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, justamente incluindo esse aspecto de diversidade, de importância da mulher e coisa e tal. Então, ao contrário da obra do Tolkien, a obra do George é muito focada nisso. Toda história tem como base mulheres fortes e tem diversidade, tem um monte de coisa. Então, quando botaram isso na House of Dragon, não tem muito problema. Nos dois casos é fantasia. Você pode botar o que você quiser ali. Não tem nada que impeça você botar representatividade, botar o que quiser ali. A questão toda é essa. A minha visão é essa daí. Você pegar uma obra originalmente feita de uma forma e querer mudar para incluir elementos de diversidade é algo que acaba deturpando a obra original. Não ajuda ninguém, no final das contas. Agora, obras novas, está sempre cheio de novos escritores, novas ideias, novas coisas em cima disso daí. Então, por que não? Por que não usar isso na corrente moderna? A obra do George R. R. Martin é excelente nesse ponto. Ela tem essa coisa toda e é uma obra muito bem escrita dessa forma. Então, assim, eu achei muito melhor esse caso aqui em que ele realmente criou todo um outro universo. Embora ele tenha se inspirado em Tolkien, mas ele criou todo um outro universo. Ele não tem nenhuma ligação com a obra de Tolkien. E ficou uma coisa muito bacana. A série House of Dragons, eu vi toda a primeira temporada dela, gostei muito. Isso, então, para dizer que, enfim, do ponto de vista da ética libertária, como eu falei, tanto de um jeito quanto do outro, é válido na ética libertária. A liberdade de expressão é absoluta. Você está falando ali, está usando imagens, está usando palavras, tanto fazer uma sociedade medieval com inclusão social, se você quiser, ou fazer uma sociedade medieval sem nada, como era mais próximo do que era, são válidas do mesmo jeito. Eu acho que a escolha é boa, eles estão se mantendo fiéis à ideia original do jogo, então me parece uma coisa positiva, no final das contas, no caso do Final Fantasy XVI. Mas, como eu disse, do ponto de vista da ética libertária, não faz diferença. O que você acha? Diz aí nos comentários, você acha que tinha mesmo que ser assim, tinha que mudar, tinha que incluir em tudo? Qual é a sua visão nesse caso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal. E aí E aí E aí